Doutor, precisão, o trator, a brigadeira Duas doses, bebida rosa, de salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do job? Tava na França, bebendo numa praia Em Dubai, quero saber o que cê esconde Embaixo dessa barra, quero te ver pelada Despertar o seu lado, safada Deixar você molhada, só não ficar sem graça E se tu quer me ter, tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Marca presença na coma, antes eu vim viajar Que eu não sei quando eu volto, nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinca, na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amiga ainda, palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas, ela sempre tá as minhas preferidas Tem um cangui, tem bebida, sei o que você precisa Duas doses, bebida rosa, de salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do job? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa barra, quero te ver pelada Despertar o seu lado, safada Deixar você molhada, só não ficar sem graça Gostosa demais, a roupa que ela usa em casa É mais bonita, a casa de dia de baile Enquanto uma senta sorrida, outra tá chorando São fases e fases, eu ganho essa mina Quando perca vergonha, sou tímido, mas sou ligeiro Garoto tranquilo, não bebe nem fumo Mas adora transar o tempo inteiro O petriche de balando é dinheiro Desce, sobe com a mão num cabelo Desfecho da noite é em casa E ela jogando pra mim Joga, 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 joga Todas elas são atriz Ela jogando pra mim Algumas ganham começo Outras não atuam no filme E o fim é sempre triste E o fim é sempre triste Duas doses, bebida rosa De salto alto Pra dar milano, tudo acensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa barra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Sou e claro já Família Forte Muito bem Só não ficar sem graça Contra